E aí E aí gente olha lá lá ele desenha Eu tô apaixonado nesse lugar mesmo eu quero morar aqui o site todo tatuado Gente olha aqui com a Daphne maravilhosa que fez um merchandise aqui ó de grátis Gostou? Gostou? Bem presente E o Sanduba ó, Sanduba aqui ó sapão ovo maltino pra vocês Tá solteiro, tá solteiro Tá solteiro é Gente isso aqui que é o poder do bonde ó comemos feio fecharam só pra mim Tô aqui ó Toda Olha ela ali isso que aí ó É o poder do merchandise Ai meu amor fecha um ambiente desse tamanho Tô comendo feio Mas graças a Deus o merchandise come feio mano Tamo fazendo compras em família É pra levar tudo do barato viu Que que cê tá fazendo? Compra pra mim Dança Caralho Brás Caralho Caralho Eu nunca mais te trago though Catra Aí pra você eu não pedi nada Quando eu falo pra você não trazer essa menina, você não respeita! Essa menina a sua mãe faz passar! E carrega ela, que eu tô cansada, trabalhei o dia inteiro, não tô dando conta desse B.O. Essa menina é um B.O. Eu falei que não é pra trazer mais essa menina. Eu não trago mais... ENGANA O CHORO! ENGANA O CHORO! INFERNO! ENGOLLE! QUE FAAA! NÃO SUA MENINA SUA GRETA! BLOIFE CARALHO! TU NÃO VEM MAIS! DIABRADA! Essa garota é muito mimada ela, não vale o bubu que chupa! BLOIFE! Tu é burra pra caralho, BLOIFE! Pra que fica fazendo esse escândalo? Tá chegando o dia das crianças! Não vai ganhar nada! ROSA! Não vai fazer nenhum sucesso quando crescer! Vai lançar o hit e vai flopar na mesma semana! Álbum não vai vender nenhum! É folgada, não aceita! TEIMOSA! Mãe, eu tive um pesadelo! Eu posso dormir com você! AAAAAA! Volta pro cativeiro, BLOIFE! Caralho! Burra! AAAAAA! BLOIFE! AAAAAA! NÃO SE METE! É por isso que eu discuto com ela, amor! AAAAAAAA! 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 VAMA A CIDADE NA SORRA, NÉ, MEU! Fica revoltada! PELO MORO DE DEU! NÃO SO COMPRADA! NÃO ACEITO! Você aceita? Eu aceito! Você aceita? É, você quer mandar um dedo? AAAA! Fica, mano! Preciso tomar uma reação na minha vira, mano! Preciso fazer meu café fresquinho! Chega! O amor não mexe barriga, não! É! Fico revoltada! O estúdio Skin Kitatu até hoje não postou minha foto! Que eu fiz! A tatuagem! E todo mundo fica me pedindo! Ih, Fê! Posta a foto! Toda hora! Ih, posta a foto lá! Não sei o quê! Ah, não, velho! Tenha mais privacidade! Nessa casa! Sai! Família! Deixa eu fazer o meu merchandising! Por favor! BLAAA! BLAAA! O Roger, eu acho que ele tá muito feliz com a família nova! Ele tá muito empolgado, né? Ele tá o mais empolgado que esse relacionamento! Gente! Olha! Ó! Casal gay é esse aqui, ó! Combinandinho! A mesma rua, pá! É, ele não fala combinandinho! Vamos, combinandinho! Vamos! Ah! Fica aí, BLAAA! Tô ainda não vota, não! Não! Não, mas quando votar, vota consciente, viu? BLAAA! BLAAA! Hoje! Olha você! Roger! Pulandinho! BLAIVE! Caralho, pula. Gente, eu achei a Cia. Fale igual eu, seus fitiche, pra entender. Gente, a Cia não tá toda fitness, emagreceu 7 quilos. Agora aqui, ó. Ela só dá... Ó o close. Tá muito close. Ela arrasa nos locais. Olha a unha da minha mãe, gente. Não insista essa mulher. Sou apaixonado por... Entrevista do Jay-Z com a Cia. Conhece a Cia? Ela que comprou minhas músicas. Ela que me fez.